Gente, 10h20, hoje eu acabei de tirar em casa, gente. E aí, sabe o que eu vou fazer? Vou assar uma carninha de segunda. Não é que a carne é de segunda não, gente, a carne é bife mesmo. Mas eu vou fazer um churrasquinho pra mim hoje, gente. Na verdade eu ia fazer ontem, né? Ó, lavei aqui as roupas, uma, um outro uniforme, já até coloquei pra usar, viu? E aí, vou pegar aqui essa churrasqueirinha e vou colocar ela ali no fundo, como eu sempre faço, né, gente? Tirar ela dali, ó, e colocar pra lá, então. E esse é meu jantar de hoje. Jantar, hoje eu vou jantar fora, gente. Churrasca eu vou jantar fora. Coloquei ali as cadeiras, ali. Coloquei aqui a churrasqueirinha, aqui, gente. E tô lavando a grelha ali. Vou colocar aquela, espera aí. Cadê o Vegas? Ele é um perigo ficar ali, gente, sozinho. Se ele ficar caladinho, você pode ir atrás, é problema. Terminar de enxaguar aqui. Eu vou começar acendendo o fogo. E hoje a gente vai testar aquele negócio que eu comprei, né? Será que vai dar certo acender aquilo lá? Prontinho. Já levei bem, vou deixar aqui enquanto eu acendo o fogo. Coloquei a mesa aqui, gente. Peguei esse saco de carvão. Sabe uma compra que eu mostrei pra vocês? Eu acho que foi no mês de setembro. Pois é. Esse carvão aqui tava guardado até hoje. Aí hoje que eu vou usar. Ai... Posicionar vocês aqui no pé, olha. Pegar aqui, né? Já deixou o like, gente? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Olha... Olha... O que é isso? Ah, um acendedor. Aqui tem um acendedor. Olha... O que tem aqui mais? Tem até um papel aqui, ó. Aqui tem outro acendedor. Interessante, né, gente? É carvão e já foi aí, gente. Comprei naquela compra, vocês lembram? Então... Vou colocar aqui agora, né? Eu acho que não precisa de tudo. Vai sobrar só um pouquinho, mas tá bom, ó. Eu acho que esse aí tá. Porque nem é tanta carne assim. Ah, esse que dá. Tá ótimo. E agora, gente... Será que esse aí dá mesmo? Não, acho que dá. Tá bom. Né? E agora, gente... O tiratema. Nós temos que fazer esse fogo pegar. E aí, então, hoje, gente, eu vou tentar acender aqui o fogo... Com esse acendedor aqui, gente, ó. Que é esse álcool em gel, né? Álcool em gel acendedor. Eu nunca tinha visto. Mas aquele dia eu comprei, né? E vocês sabem, né, gente? Então, vamos lá. Tava gravando uns shortzinhos aqui pra mostrar, gente. Deu certo. Muito bom. Ótimo. Já pegou fogo ali, já, ó. Foi mais rápido do que das outras vezes, gente. Esse bicho aqui é bom mesmo. Isso, coloquei ele até longe ali. Agora, termina de acender aqui. Vou temperar a carne pra eu poder colocar aqui a fumacinha do Jurássico. Ai... Bora temperar a carne, né, Vegas? Lavar a mão e temperar a carne. Olha só, gente. Comprei essa carne aqui, ó. Peguei uma que tava na promoção mesmo, ó. Bife. Tirado aqui do... E tava na promoção, hein, gente? Vou temperar aqui com um pouquinho de vinagre aqui. E o sal. Sal grosso. Dá água na boca. Nele também. Vegas também. Não pode vacilar muito com carne perto do Vegas, não, gente. Vou até levar junto comigo. Já era a carne. Essa grelha aqui também, né? Deixei aqui acendendo a churrasqueira. Ó. Vou apagar a luz pra vocês verem, gente. Aqui é a luz do celular, ó. Ó. Ai... Vou acender aqui a luz agora, gente. Senão vocês não vão enxergar direito, né? Vou colocar aqui a grelhinha aqui. Opa! Eba! Eu vou colocar ali na churrasqueirinha, né, gente? Nossa carne. Eba! 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 Ai, ai, ai. Tá achando o fogo muito baixo, gente. Vou colocar aqui esse restinho de carvão mesmo. Gente, hoje não está sendo igual aquele dia, não. Aquela primeira vez, sabe? Tá bem lento aqui. Até pensei que fosse o carvão. Eu vou tirar esse aqui. Linguiça. Bife assado. Gente, e ainda está mais rápido do que se eu fosse fazer janta. Aqui ainda é 11h17. Tem dias que meia-noite eu não comecei a fazer janta ainda, hein? E eu peguei esse bife aqui da promoção também, viu, gente? Tchau, 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 tchau. Tchau. Nossa, deixa não cair tudo no chão. Gente, o Vegas não machiga, ele engole. Aê! 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 O Adem pegar um pouquinho de arroz, e a gente veio comer com arroz. Gente, agora que tá com esse cheirinho aqui de churrasco. A lua lá, que linda! Vem Vegas, vem cá com a mamãe, não vai ficar aí não, que você é perigosa. Vem! Arroz de onde que eu coloquei aqui? Nossa senhora, tá queimando Olha o truque aí Ai 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 Olha o Ferga todo feliz Tirar ali aquele pedaço de carne Esse aqui Vou colocar esse aqui Esse aqui Ok Ah! Ai, está bem quente! Vou colocar aqui o meu arroz. Eita, ele deixa que eu não choque. Ai! Estou aqui um improviso com o Manny mostrando para vocês. Hum! 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 Vamos lá. Vamos lá. E a Lua lá. Oi, Lua. Agora o trem pegou mesmo. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Vou tirar esse aqui. Esse aqui está no ponto. Olha que lindos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hummm 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 Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia